Olá, eu sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Em Minas Gerais, a 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça manteve decisão da comarca de Ubar, que condenou uma agência de viagens e uma companhia aérea a indenizar uma família por atrasos em voos. De acordo com o processo, as passagens aéreas foram reiteradamente adiadas. A família que estava no período de férias alegou prejuízos. A agência de viagens entrou com recurso alegando que o cancelamento do voo ocorreu por responsabilidade da companhia aérea. Já a empresa aérea alegou que a situação foi causada pela pandemia. Mas a Justiça entendeu que a situação alegada não pode ser considerada como inevitável ou imprevisível, na medida em que a pandemia já assolava o país há mais de um ano. O valor de indenização por danos morais foi fixado em R$ 12 mil e mais R$ 3 mil por danos materiais. O valor deve ser dividido entre as duas empresas citadas no processo. O Estado da Paraíba deve pagar a indenização por danos morais a uma paciente que teve a perna direita amputada em decorrência de negligência no atendimento médico hospitalar. A autora da ação alega ter sofrido acidente de trânsito em dezembro de 2016 e ocasionou ferimentos e fratura na perna, tendo sido encaminhada ao Hospital Regional de Sousa, onde permaneceu sem o devido atendimento médico, até janeiro de 2017, apesar da urgência e gravidade do seu quadro clínico. Devido à demora, a paciente foi acometida por uma infecção bacteriana. O valor estipulado foi R$ 50 mil e ainda cabe recurso. O primeiro dia da audiência de Tiago Brenan, na segunda vara de Porto Feliz, no interior de São Paulo, foi presidida pelo juiz Fernando Henrique Maier, que ouviu a vítima e três testemunhas de defesa. Brenan não chegou a ser ouvido. A previsão era de que ele falasse por meio de videoconferência ou está preso no centro de detenção de Pinheiros, na capital paulista. A continuação da audiência foi agendada para o próximo dia 21 de junho, às 14h. Informações repassadas pelo TJ de São Paulo. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto